NITSU BUKAI E vocês não terem UM carpinteiro num navio tão magnífico como esse Eu não vou aumentar Eu vou tomar conta então EU SOU UM CARPINTEIRO NAVAL DESSA PACIA Agora, o negócio é comigo O SUPER FRIICK E aí Aí ele vai embora e se despede do senhor Tom Senhor Tom, eu tô saindo dessa ilha Eu não fui um discípulo, eu fui um discípulo problemático Só dei problemas, muito obrigado Tive a vida de mesmo Contra mestres da galeira Cuidei bem do iceberg por mim Eu só tenho trabalho pra vocês, não é? Velha Pocorô, Cachacena, Matinha e Coelho E o Cozuna, esse monte de gente feia dessa cidade Não é de Brasil, é de Brasil Esse monte de gente feia dessa cidade Minhas irmãzinhas, Sodoma e Gomorra E meus queridos subordinados Eu tô indo nessa Sôde! Obrigado demais! Obrigado demais!